Estamos de volta com o programa Bahia Motor, está chegando ao mercado brasileiro, a nova e esportiva Kawasaki Ninja ZX10R. A maior campeã da história recente das pistas está de volta e chega ao país em sua mais recente versão com diversas melhorias mecânicas, novas tecnologias aplicadas e um visual totalmente inovador. Liderando a linha 2022 da Kawasaki, a Ninja ZX10R promete conquistar os amantes da velocidade e permanecer como líder no mercado nacional das super esportivas. Com sete títulos conquistados no Mundial de Superbike e imbatível no principal campeonato de motos de fábrica desde 2015, sob o comando do piloto norte-landês Jonathan Rhea, o modelo ganhou inovações advindas diretamente das pistas produzidas pela equipe Kawasaki Race Team. O lançamento da montadora japonesa passou a ter um ar ainda mais esportivo com sua nova versão aerodinâmica totalmente voltada à competição. A Kawasaki Ninja ZX10R recebeu importantes revisões em seu poderoso motor quadricilíndrico de 998 centímetros cúbicos, incluindo um novo radiador de óleo refrigerado a ar e com a introdução de winglets integrados e atualizações nas suspensões. A super esportiva deve surpreender os fãs da marca japonesa com sua nova eletrônica que oferece diversos recursos de navegação, dentre eles um painel digital com a conectividade para smartphones. Repleta de inovações, a nova Ninja ZX10R 2022 chegará na rede de concessionárias autorizadas Kawasaki a partir da segunda quinzena de junho. A super esportiva que já virá com sistema de freios ABS inteligente da Kawasaki, KIBS de fábrica, estará disponível em dois modelos de cores, preta e Kawasaki Racing Team, KRT. A motorização é uma característica fundamental desta categoria de motos e a nova Ninja ZX10R chega ao mercado com algumas melhorias. O poderoso motor de 998 centímetros cúbicos com 4 cilindros e linha ganhou ainda mais desempenho e tornou as emissões mais limpas que de seu antecessor. Com revisões no catalisador e no tubo coletor do escapamento, o novo sistema de exaustão se adequou aos padrões do sistema Euro 5 sem perder a potência. O lançamento da Kawasaki também trouxe o novo acelerador, que é agora eletrônico e por conseguinte teve o sensor de posição reposicionado para a manopla, o que elimina a necessidade de cabos e reduz manutenções. Já a principal mudança na motorização da Ninja ZX10R 2022 ficou a cargo do novo radiador de óleo refrigerado a ar, implantado com base no trabalho da equipe Kawasaki Racing no Mundial Superbike. Além da aceleração, a nova Ninja ZX10R ganhou atualizações na geometria do chassi, que contribuíram para aumentar sua estabilidade e oferecer maior controle nas mudanças de direção. As suspensões também trouxeram algumas atualizações que contribuíram para um melhor controle da super esportiva. Já a mudança mais significativa da nova versão da super esportiva da Kawasaki foi em relação ao seu visual, que priorizou conforto e alto desempenho. A ZX10R 2022 tem uma ergonomia totalmente nova concebida com foco na aerodinâmica. a ZX10R 2022 tem uma opção de direção 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 de